Usar beliches em quartos pequenos é uma ótima maneira de aproveitar o espaço ao máximo, com muita funcionalidade e possibilidade de decorar sem que o ambiente fique sobrecarregado. E há outros modelos, além do beliche tradicional, como uma cama sobre a outra. O modelo com três camas é uma boa aposta para quem tem mais pessoas do que quartos na casa, ou mesmo para colocar em uma casa de praia ou piscina, que recebe muita gente quando chega o verão. Para as crianças, os modelos com escorregador transformam o quarto em um parque de diversões. E há também os beliches múltiplos, que comportam três pessoas ou mais em um quarto só, com muita tranquilidade e espaço à vontade. Os modelos com gavetas otimizam ainda mais o espaço, funcionando como uma extensão do guarda-roupa. Os beliches podem vir com cores que dão mais vida e personalidade ao quarto. Esse modelo comporta até três crianças. E como a versatilidade é a palavra-chave da vez, os beliches também podem ter tamanhos de camas diferentes, ideal para uma decoração mais jovial. Dois andares também são permitidos. Nesse caso, a primeira cama fica quase rente ao chão e também é maior que as demais. A decoração minimalista encanta. Também é possível apostar em um beliche planejado, acompanhado de bancadas e prateleiras. Assim, com um móvel só, o quarto já está pronto para ser decorado. Essa inspiração delicada é encantadora. A cor branca predomina no quarto, com beliche infantil no estilo Montessoriano. Foco nos detalhes. Os quadros, o vaso de plantas e o tapete compõem perfeitamente uma atmosfera cheia de leveza. Esse outro modelo também é super delicado, combinando perfeitamente os tons de rosa com o da madeira clara na decoração. Em uma parede, só pode ter o beliche e o guarda-roupa do quarto, para aproveitar ao máximo o espaço disponível. O beliche superior pode ser embutido. Nesse quarto com decoração neutra, o detalhe do laranja na escada traz um ponto de contraste e mais vida ao ambiente. Os modelos planejados aproveitam, com medidas exatas, todo o espaço. As crianças menores adoram os beliches montessorrianos, em forma de casinha, que tornam o quarto mais lúdico para as brincadeiras. E as inspirações não param. Dá para abusar de detalhes coloridos nos beliches, desde a escolha do material do próprio móvel até o papel de parede, a pintura e também as roupas de cama, utilizadas para decorar. Se você pretende colocar uma cama de casal no quarto, isso não te impede de ter um beliche de solteiro logo acima. O MDF colorido fica super delicado no móvel. Aqui, o destaque vai para as gavetas em forma de escada. Quanto mais você puder planejar a decoração do quarto, melhor vai ser o aproveitamento do espaço. Os beliches têm uma infinidade de formatos e possibilidades. A criatividade na hora da escolha é fundamental. E se o quarto tem um cantinho recuado, esse espaço pode ser utilizado para encaixar o beliche planejado. Eles também podem estar presentes em quartos de crianças maiores e até adolescentes. Basta escolher a decoração certa. Você viu como é possível ter um quarto pequeno, com beliche decorado, com muito capricho e sem sobrecarga de móveis e itens decorativos? Conta pra gente quais foram suas inspirações favoritas.